Madrugada que termina, luz do céu que é clarear Trouxe minhas esperanças pra te contar Amor que há de mim, sei que dói a caminhada Mas o amor é sempre assim Me agarro nessa coda E assim aceito o seu convite para o seguir Então solto o meu grito Salve Pela criança firme em seus braços Seu sim Me ensina por coragem cada passo A prosseguir Quando outubro se aproxima Toco a fé com as mãos no ar Pés cansados se descalçam Que o céu se enfeita e o eterno vira agora E então solto o meu grito Salve Pela criança firme em seus braços Seu sim Me ensina por coragem cada passo Salve 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 Ave 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 Salve Ave Pela criança firme em seus braços Seu sim Me ensina por coragem cada passo A prosseguir Me ensina por coragem cada passo Que nesse 3 de maio Então Nossa Senhora possa direcionar a Deus Todas as suas preces, o seu coração Todas as suas dores E não nos esqueçamos daquele que é capaz de fazer todas as coisas O único que é digno de merecer todo louvor, toda glória Seja louvado pra sempre Em nome de Jesus Cristo Sobre todo nome Incomparável Deus Incomparável Pois sabemos Que não bastam Palavras bonitas Não bastam Atitudes que possam ser vistas pelos olhos humanos Nada que podemos fazer pode se comparar ao que o Senhor fez por nós A nossa vida Dando a sua vida por nós O único que é digno de merecer todo louvor, toda glória Seja louvado sempre Sobre todo nome Em nome de Jesus Cristo No céu e na terra Nas ocasiões felizes Nas ocasiões infelizes Nas tristezas Nas alegrias Nas dificuldades Nos sofrimentos E nas conquistas Que hoje o céu está em festa Relembrando a aparição de Fátima E assim se completa E se cumpre E se cumpre A palavra bíblica de que Maria É bem-aventurada Sobre todas as mulheres Reze comigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre todas as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por todos nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave 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 Salve 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 Pela criança firme em seus braços Seu ser Ensina por coragem cada passo A prosseguir Deus abençoe galera, valeu!